Já servi aqui ó, a feijoadinha, rapaz, tá gostoso hein, feijão aqui não tem, que mais é caro Só um pouquinho, antes de eu começar esse vídeo, eu quero apresentar pra vocês um parceiro novo no canal que protege o seu caminhão, protege o seu bruto, contra batida, roubo, furto, incêndio, com cobertura 24 horas Eu tô falando da Ancora em proteção veicular, com mais de 8 anos no mercado, mais de 60 mil veículos protegidos já com mais de 380 colaboradores e tem escritório espalhado por todo o território nacional galera pra dar proteção ali, dar aquela assistência pra vocês aí Proteção contra carro, pra carro né, pra moto, pra picape, caminhão, que é o né, é importante hoje em dia quem viaja na estrada, tem uma proteção no veículo ali e eles tem comprometimento com responsabilidade fiscal, são credenciados na organização de autorregulamentação né então tá tudo certinho, documentação pessoal de confiança com a Ancora você tem proteção garantida por um time de especialistas pessoal que só faz isso, e eles fazem com carinho e dê efeito vão te explicar, vou te levantar, te dar toda a orientação certinho porque são 380 colaboradores que estão toda a vida ligados ali em contato com o pessoal que são seus associados aí proteção, 24 horas, auxiliar ali em qualquer eventualidade e tudo é possível com a Ancora, pro seu veículo ali, o seu bruto, o seu caminhão ali passa já uma cotação, viaja tranquila, você sabe que nessa estrada aí, num segundo, tudo pode mudar né e vocês já viram nos meus vídeos aí, muitos acidentes, muita coisa, muita gente ficando aí na mão né, sem ter nenhuma proteção tem um link especial aí pra quem assiste o canal na descrição do vídeo clica lá que você ainda vai ter 20% de desconto aí, top das galáxias galera daí vai sobrar um dinheirinho ali pra você dar uma equipada no seu bruto ali botar umas buzinhas, botar uma cozinha melhor aí top das galáxias, proteção veicular é assim gente, tem que ter porque é uma roleta russa andar nessas estradas do Brasil aí bora lá, assiste o vídeo então vamos fazer uma avaliação aqui do restaurante e cantinho do alemão, o senhor José dos Pinhais bem escondidinho viu, só por indicação, vamos ver se corresponde a expectativa aí bem bacana aqui ó o meu qual foi lá, ela é reservada viu o público é aqui, aí aqui tem uma parte que é pura tem um diquezinho bem bacana aqui ó enfim, tem arvorido aqui ó lá também tem mais uma parte parte de baixo gostoso aqui né tá com fome ela hein cadê meu papai? tem duas moças bonitas aqui estão tomando um surto, olá tudo bem? bom dia? bom dia vamos ver o que tem de comida aqui tem uma feijoada aqui ó tá achando feijoada humm vamos comer isso aqui ó isso aqui é uma fontezinha bonito feijoada aí aqui tá um chope como é que tá meu querido, tudo bom? fazendo propaganda pra você aí foi da boa, foi da boa é bom, divulgar aqui, aqui embaixo, lá é pra eventos geralmente sim é, mas as vezes quando não tem evento atende lá também atende lá também e aqui é mais pro público, daí em geral aqui quando lota a gente abre um espaço de chaveza a gente abre um espaço, mas geralmente é mais pra... funciona de terça... terça, sábado à noite e quarta, domingo ao almoço até que hora da noite? à noite até às 23h até às 23h aí é mais é... não tem janta no caso, é só mais é o bar mesmo não, tem prática tem ali... porções e tal, essas coisas isso é, tem porções e tem prática tem até três pessoas tranquilo ou salada, trinta beleza então, vamos experimentar aí então pessoal, eu já servi aqui ó a feijoadinha rapaz, tá gostoso hein feijão aqui não tem aqui, mas é carne um chope e vamos experimentar, ver se tá bom né tá boa a comida aqui humm feijoadinha da hora, tá provado feijoada bem... bastante carne, variedade né humm 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 baroquinho baroquinho bom pessoal já comi tô com feijão no dente não né ai... agora dá vontade de... largar os betes bom, saiu 70 reais, é um preço justo, pra você comer à vontade né e dois chope grandes de 500ml, chope gostoso, bom, bem geladinho e feijoada à vontade ali, os petiscos vamos ver se tá bom vamos ver se tá bom, essa feijão pelo jeito tá gostoso hein tem linguicinho frita, farofa, é... couve, torresmo, carninha, bom demais e aí e aí e aí e aí